De Jim Carrey a Johnny Depp, aqui estão as estrelas de cinema que tiveram uma vida trágica. Comecemos falando do famoso ator Jim Carrey, que sofreu de um profundo mal-estar durante toda a sua vida. A antítese entre a personalidade do ator e seus papéis cômicos é total. Desde sua infância até hoje, Jim Carrey tem experimentado dor, tristeza e tormento. Nascido em uma família pobre, ele teve que ajudar seu pai na fábrica enquanto frequentava a escola, que abandonou aos 16 anos de idade. Ele decidiu então entrar na indústria do entretenimento. Embora Jim Carrey seja um adolescente vulnerável e medroso, ele tem uma ambição inabalável e uma energia incansável. Ele não parará em nada para se adiantar e fazer um nome para si. Entretanto, sua infância foi infeliz, sua mãe era doente e seu pai se matava no trabalho. Ambos eram fumantes pesados e o pequeno Jim estava aterrorizado de perder seus pais logo. Então, ele se trancava no banheiro para chorar. Alguns anos mais tarde, ele começou a tentar fazer um nome para si, oferecendo-se para vários papéis, mas a sorte nunca sorriu para ele. Suas audições foram um fiasco. Eles não o queriam, mas ele não desanimou. Durante algum tempo, Jim trabalhará duro todos os dias em Los Angeles para melhorar a si mesmo e atrair a atenção dos grandes nomes. Ele conhece Rodney Dangerfield, que o ajuda a aproveitar seu talento cômico e explorar todo o seu potencial. Seu caminho para o estrelato foi longo e acidentado, mas ele conseguiu. Seu mérito foi reconhecido. Mas algum tempo depois, a maldição o atingiu novamente. Sua mãe e seu pai morreram, um após o outro, em um curto espaço de tempo. Sua fama não o protegeu do infortúnio. Deprimido, psiquicamente instável, ele teve que continuar desempenhando papéis extremamente cômicos. Além disso, suas histórias de amor muitas vezes terminavam mal. Como seu relacionamento com Catriona White, que tirou sua própria vida uma semana após o término deles. Devastado, Jim Carrey ainda teve que suportar calúnias e constrangimentos legais. De fato, a mãe dela o acusou de ter fornecido sua falecida filha as drogas que levaram à sua morte. Entretanto, as acusações eram falsas e o ator foi absolvido. No final, Jim Carrey é um homem amaldiçoado que persegue uma busca impossível. A felicidade. Esperemos que um dia ele o encontre em seu caminho. E não será tarde demais. Johnny Depp é um grande nome em Hollywood. Mas, nos últimos anos, infelizmente, a conversa tem sido principalmente sobre suas incursões conjugais e sua vida caótica. Seus protetores o estão abandonando. Seus parceiros comerciais estão pensando em deixá-lo. Alguns fãs estão virando as costas para ele. O que há de errado com Johnny Depp? Sua carreira chegou ao fim? Quando criança, Johnny Depp sonhava em ser músico. Mesmo antes de desenvolver o gosto pelo cinema. Sua mãe lhe deu dificuldades e os problemas familiares eram tantos que, aos 11 anos, ele recorreu às drogas para escapar da realidade insuportável. Quando Johnny Depp encontrou o sucesso que o tornou famoso e rico, sua vida não melhorou. Seus hábitos insalubres continuaram e ele gastava até 50 mil por mês em vinho. E já é sabido que seu casamento com Amber Heard foi calamitoso. A ação judicial ajuizada por Amber Heard causou danos consideráveis à imagem do ator. Feroz, perverso, violento, alcoólatra, viciada em drogas e briguento. A investigação do processo apresentou ao público um lado negligenciado de Johnny Depp, e isso serviu bem. Entretanto, ele manteve alguns de seus parceiros promocionais. Por exemplo, ele ainda é afiliado a Christian Dior, que ganha seus 5 milhões de dólares. Além disso, seu gosto pelo rock não desapareceu durante sua vida como ator. Ele continua se dedicando a isso, esperando por dias melhores. Mas as decepções são mais numerosas. Por exemplo, ele foi forçado a abandonar a saga Feras Fantásticas e Onde Encontrá-las. Sua comitiva acreditava que ela estava se tornando cada vez mais difícil de cumprir seus compromissos. Ele está exausto das filmagens, tem dificuldade de conhecer de cor seus papéis e, acima de tudo, está fora de controle. Ele chega tarde aos sets, muitas vezes bêbado, e briga com seus colegas. Ele também demitiu um dos seus agentes, Tracy Jacobs, que, segundo um funcionário da Disney, era a única pessoa capaz de controlar um pouco. Tudo sugere que Johnny está no caminho da decadência. Será que ele vai conseguir voltar ao caminho do sucesso e falar apenas do seu talento? Você pode duvidar dele. Charlize Theron é uma atriz distinta, bonita, modesta e realizada, que deixou sua marca como mulher na indústria cinematográfica. Ela usa sua influência e prestígio para apoiar a causa das mulheres em Hollywood e defende mais papéis que não são superficiais e banais. Seu papel no filme Lugares Escuros foi uma oportunidade de evocar um evento do passado, que pode ser arrepiante. Como todos os atores mencionados neste vídeo, Charlize não teve uma infância de sonho. Ela sofreu por causa do seu pai alcoólatra e mal-humorado. Felizmente, ela não bateu ou tocou nela, mas teve um temperamento odioso e abusou tanto da mãe quanto da filha com palavras. As coisas estavam prestes a piorar. Uma noite, quando Charlize tinha 15 anos, este pai indigno, acompanhado por seu irmão, voltou para casa em estado de embriaguez avançada, com desenhos criminosos e ilusórios. Armado com uma pistola, o pai gritou, Esta noite vou matar vocês dois. Então a mãe e a filha se refugiaram em um quarto, onde havia uma arma. A mãe a pegou, se defendeu corajosamente, matou seu violento marido e feriu seu cunhado. Os juízes reconheceram a validade da autodefesa e a mãe foi exonerada. Charlize foi então libertada do seu pai perseguidor para sempre. Embora ela ainda seja uma criança, este drama não a quebrou. Pelo contrário, isso a ajudou a construir seu caráter e lhe deu uma profundidade de sensibilidade que a serviu bem em seu trabalho. No filme Lugares Escuros, ela interpreta uma mulher cuja família foi assassinada quando ela tinha 8 anos de idade. Você pode imaginar a ressonância dolorosa que essa história teve nela. Charlize teve uma infância trágica, o que poderia ter arruinado sua personalidade, mas não aconteceu. O resto da sua vida foi um exemplo de generosidade e força moral. Quantos autores quebrados pelo destino, não há exemplo mais triste do que Christopher Reeve. Este ator americano, nascido em Nova York em 1952, tornou-se famoso no início dos anos 80 como super-herói e super-homem. Christopher Reeve não era apenas um excelente e popular ator, mas também um homem comprometido. Um abnegado defensor dos direitos humanos, um ativista de muitas causas justas e um ambientalista. Christopher tinha sonhos e estava cheio de vida, e queria ajudar a humanidade da mesma forma que pudesse. Ele também gostava de passatempos, como andar a cavalo, nos quais ele ganhou alguns prêmios. Seu segundo casamento, com Dana Morozini, foi feliz e pacífico. Em 94, Christopher Reeve adquiriu um belo cavalo, que ele prometeu treinar para futuras competições equestres. Um ano mais tarde, em 27 de maio de 95, durante uma competição de saltos, a vida de Christopher Reeve mudou drasticamente em questão de segundos. O ator sofreu uma queda séria depois que seu cavalo tropeçou no obstáculo. Christopher quebrou duas vértebras cervicais e sua medula espinhal foi infelizmente danificada. Ele permaneceu inconsciente por vários dias e, quando abriu os olhos, foi dito que ele seria um tetraplégico para sempre. Não há golpe pior do destino. Mas Christopher Reeve acabou se conformando com sua triste condição e, como sempre, quis fazer o bem aos outros. Aproveitou seu infortúnio para cumprir seu destino. Com a ajuda da sua esposa, ele criou uma fundação para financiar a pesquisa de uma cura para a paralisia neurológica. Mas antes de embarcar no caminho, Christopher Reeve estava terrivelmente infeliz. Ele era um homem de ação e aventura, cheio de vitalidade, e este acidente tirou tudo dele. Ele ficou devastado, tanto que pensou em acabar com sua vida. Mas sua coragem era mais forte que seu desespero, e ele viveu por muito mais anos. Em 2004, ele morreu de um ataque cardíaco. Sua esposa morreu dois anos depois de câncer de pulmão. Quanto ao melhor amigo do ator, Robin Williams, morreu em 2014. Christopher Reeve permanece até hoje um modelo de abnegação e coragem para muitos jovens americanos. Entre os atores cuja vida tomou um rumo errado, devemos falar do Shia LaBeouf. Nascido em 1986 em Los Angeles, o futuro ator cresceu em uma família de artistas trabalhadores. Seu pai era um palhaço profissional, e sua mãe uma dançarina hippie. As condições de vida do jovem eram miseráveis. Quando conheceu Sean Tuvey aos 10 anos, ele soube o que queria fazer. Tornar-se famoso, um comediante, e viver uma vida prodígia como o invejoso Sean Tuvey. Shia LaBeouf fez várias pequenas aparições na pequena tela. Seu talento é reconhecido ano após ano. Seus papéis estão se tornando cada vez mais importantes. Pouco a pouco, ele foi chegando ao topo, e a consagração veio por volta de 2010. Naquele ano, ele é considerado o ator mais rentável de Hollywood, e desfruta da boa vontade de Steven Spielberg. Mas por baixo deste exterior brilhante está um homem atormentado. A lista de erros dele é longa. Alcoólico, ele cometeu vários crimes e seguiu um programa para combater esse vício. Acusado de violência sexual por várias mulheres e de plágio por artistas, Shia LaBeouf está em tumulto, e sua imagem danificada. O ator pode se recuperar? O futuro dirá. Maggie Smith é uma grande dama que não marcou apenas uma geração, mas um século inteiro. E é plenamente merecida porque sua carreira é prolífera. Entretanto, sua vida é menos conhecida do público, e não é tão feliz quando você imagina. Maggie nasceu em Ilford, em 1934. Sabia desde cedo o que queria ser quando crescesse, e aos 15 anos estava estudando a atuação. Quando chegou aos 20, o teatro e o cinema se abriram. Ela deu um mergulho e fez grandes progressos. Seus sucessos a tornaram extremamente famosa em Londres. Ela se tornou a estrela do Royal National Theatre, interpretando muitos papéis, alguns dos quais foram escritos especialmente para ela. Ela interpretou peças de Oscar Wilde, John Cocteau, mas especialmente de Shakespeare. Ela brilha no cinema, teatro e televisão. Em 2001, ela começou a grande aventura de Harry Potter, interpretando a professora Minerva McGonnell. Ela apareceu em todos os filmes da saga, exceto no último. Sua popularidade é grande quando ela aceita, aos 84 anos, o papel de Violet Crawley na série Downtown Abbey. A série, como você sabe, foi um enorme sucesso. Ao contrário do que você possa pensar, ela contribuiu mais para a sua fama que a saga Harry Potter. Não estamos contando com os prêmios e honrarias que ela recebeu. Ela é uma senhora celebrada em toda a Grã-Bretanha. Entretanto, ao longo da sua carreira triunfante, ela levou uma vida simples e discreta, durante a qual teve que enfrentar vários dramas. E nem sempre esteve feliz. Este é o fim do vídeo. Conte pra gente qual dessas celebridades te impressionou mais. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.